No mundo existem tantas línguas diferentes, que é impossível sabê-las todas. Mas hoje em dia a comunicação entre os povos é mais fácil, como a ajudinha dos computadores e da tradução automática. A tradução automática permite que eu escreva uma mensagem na minha língua e que ela seja traduzida de outra língua, num pescar de olhos. E como é isso possível? Quem ensina todas estas línguas aos computadores? Eu explico! Isto é possível graças a um processo através do qual um computador analisa milhões e milhões de textos traduzidos, que podem vir de livros, ou documentos de organizações internacionais como as Nações Unidas, para encontrar padrões entre o texto original e a tradução. Quando este processo se repete bilhões e bilhões de vezes, obtém-se bilhões e bilhões de padrões e de traduções, o que permite aos computadores armazenarem informação suficiente para depois traduzirem as próprias frases, documentos ou mesmo páginas de internet inteiras. Claro que às vezes, por serem feitas por uma máquina, as traduções automáticas podem ter resultados um pouco estranhos. Mas nós podemos ajudar a melhorá-las, editando-as ou reduendo-as, dando mais informação ao computador e tornando-o mais inteligente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.